Música Nós trouxemos aqui a Paz Fundo, a região, esse programa estruturante transversal de governo, denominado RS Seguro, que tem base em três premissas, integração, inteligência, investimento qualificado, dividindo em quatro eixos, combate à criminalidade, o eixo do sistema prisional, o eixo da prevenção e ainda o eixo da qualificação do atendimento ao cidadão. Como eu disse, agora, essas pessoas que participaram desse evento estão sabendo como a gente está trabalhando. Deu também para informar, para publicizar os dados criminais referentes aos primeiros oito meses do ano de 2019. São os melhores indicadores dos últimos dez anos, treze anos, nove anos, dependendo do crime. São sinais de que nós estamos no caminho certo, por assim dizer, no tocante da segurança pública. Música É importante porque o governador traz números animadores que nos permitem acreditar em melhores índices para a segurança pública e também sinaliza com investimentos que virão, muito provavelmente, de recursos captados junto à área privada. O importante é que há foco, há objetivo. O Rio Grande do Sul persegue obstinadamente um caminho mais seguro para a população. Passo Fundo, evidentemente, que colabora e quer ajudar para que isso se concretize. Música 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 Música